Música Eu estou aqui no nosso showroom de louças e metais para vocês verem a grande variedade que a gente tem na loja mas hoje eu vou mostrar dois banheiros para você para dar uma dica como que você pode trabalhar seu banheiro um mais clean e um mais ousado vamos para lá Música Nós temos aqui um exemplo de um banheiro bem clean, bonito, sofisticado ele é um exemplo que dá para a gente usar em lavabo porque ele está com o revestimento até metade da parede o restante a gente está na tinta mas olha, eu tenho um revestimento decorado, muito bonito aqui para baixo a gente fez detalhes com cortes no revestimento que dá para fazer ficar diferente arrematamos com filete de metal que ele dá um acabamento para a gente não morrer aqui e subir na tinta e ficar mal acabado então são exemplos que dá para fazer em lavabo ficar bonito e usando bastante peça especial porque a gente tem diversas peças especiais na loja aqui até parece um papel de parede mas é o revestimento mesmo que protege a parede aqui, olha que cuba diferente é uma cuba mais trabalhada, diferenciada depois tem esses potinhos que dá para a gente trabalhar na decoração do ambiente, tudo você encontra aqui na ambientare o lixo, louça, metal, aqui uma papeleira de chão para você que não quer estar furando a parede para estar colocando o papel a gente tem essa opção, tem a opção com revisteiro junto tem uma opção clean, bonita, não cai de moda um banheiro desse fica bem legal então dá para trabalhar assim, tranquilo num banheiro desse porcelanato polido no chão que é já um brilho para chamar mais atenção e na parede a gente está no acetinado agora a gente vai ver o outro banheiro que a gente usou um pouco mais e vocês vão gostar também esse é um exemplo de um outro banheiro mais ousado para quem gosta de usar um pouco mais é um material mais escuro porcelanato preto polido no chão que dá esse brilho lindíssimo, maravilhoso essa peça na parede também ela parece papel de parede mas é uma peça, um revestimento especial que a gente tem aqui bem diferente parecido com o outro banheiro mais clean porém nessa cor mais ousada também até a metade da parede finaliza com o filete o filete embaixo também para dar esse detalhe diferente os acessórios, saboneteira, porta escova, porta cotonete papeleira de chão são peças que você dá uma decorada no banheiro e fica bonito é um exemplo de um lavabo que dá para você ser num banheiro tradicional também essa cuba é uma cuba bem diferenciada note a torneira que é uma torneira mais elevada como ela está saindo da pedra e assim tem uma infinidade de metais na loja que daria para a gente combinar com essa cuba esse é o que caiu bem, ficou legal então toda essa parte de metal ali já tem uma ducha higiênica então toda essa parte de metais a gente tem aqui na loja bastante modelo o porta papel de chão também para não precisar estar furando a parede lixeira então são todas essas partes esses itens que a gente decora o banheiro você encontra aqui e tem um monte de ideia aqui também que a gente vai te sugerir gostou do que viu? vem para a loja a gente tem outras opções aquilo foi só uma dica que a gente deu para você mas tem várias opções de revestimentos e parte de decoração então traz as suas medidas traz o seu projeto a gente faz e mostra para você como vai ficar tenho certeza que você vai gostar e além de muitas opções que você vai encontrar na loja a gente está aqui para atender a região a gente atende Pirescaba, Campinas, Americana, Limeira então vem para cá, vem conhecer a loja você vai gostar a gente está aqui na rua 14 entre as avenidas 18 e 20, número 20 e 81